Música Somos superiores aos outros, o tempo todo. A gente não gosta de perder nem no palitinho. Imagina você na estrada, dirigindo, está tudo meio congestionado. E sei que o seu carro, tem um carro na frente, se olha no retrovisor do labirinto, ele vira engraçadinho, tipo, ultrapassando o labirinto. Não é que é? E o cara vai entrar na sua frente, e tem um espaço, um metro e um pouquinho na sua frente, dois, dois, quatro. O que é que você faz? E acelera, não entra, aqui não. Mas galera, aqui não, você vai entrar, se vira, vai para tudo bem. Mas por que você faz isso? Porque você é superiores. Como que ele vai fazer um negócio desse? Como eu deveria perguntar, para levar para o celular? Então, por que? Se eu estou aqui, e ele está, então eu sou um idiota? Você se sente um idiota, porque você é superior ao outro, e não deixa ele entrar. E ainda quando você vê o guarda na frente, agora, vai ser ferrado, vai pagar a multa. Mas se coloca no lugar dele, e se ele estiver com algum problema na vida? Se tiver alguém passando mal no carro, e se ele estiver passando mal? E ele está com o preço, e uma pessoa normal, olha, ele não vai passar pela minha vida assim. Eu não quero acreditar que as pessoas passam. Então, para de sofrer. Agora, se eu acreditar que as pessoas estão fazendo isso por sacanagem, eu vou ser um idiota mesmo. Mas uma pessoa de sem consciência não faria isso. Não iria passar pela minha vida. Não iria furar uma filha. Então, você já fez isso? Eu já saí pela direita também. Aguentei, peguei o saco tão cheio, vou sempre, quer saber uma coisa? Todo mundo está fazendo o outro também. E entrou bem. E entrei bem. Não deixa de mim. Não tem jeito, cara. E eu avisei. E avisou. Você não vai fazer isso por ele, por favor. Só eu? Não, por favor. Vamos lá. E aí, tinha gente lá na frente esperando o amigo. Fala, cara é que ele. E aí, tinha gente lá na frente. E aí, tinha gente lá na frente.